O que? Dá medo? A gente tá aqui. A gente vai começar aqui e a gente vai fazer esse trajeto todinho, né Juninho? A gente tá fazendo de macaco mesmo! Então, daqui a pouco a gente vai fazer esse trajeto todinho, né Juninho? A gente tá falando de macaco, pai. Eu tô aqui embaixo. Tô muito animado, Juninho? Vamos entrar logo lá, né cara? O que você viu ali em cima? O que você viu ali? O que você viu? Eu vi ali anta, oco e ema, né? Vamos lá, Juninho, é imersão, né? Você vai conhecer algum passarinho aqui, Juninho? Você sabe tudo de biologia, hein? Sim, eu sei tudo. Você sabe? Vamos dar uma olhadinha nesse vidro aqui. O que tem aqui dentro? Aqui dentro tem alguma coisa aqui, Juninho, não? Uma macaco. O que é? Ué, não tem ninguém aqui, não? Cadê o pessoal daqui? Tem até rolinha ali, cara? O que é? Rolinha? Rolinha lá na cidade tem, né? Nossa, na cidade tem muita rolinha. É. Olha aqui, peraí. Onde, Juninho? Essa arara aqui é preta? É, eu falei que era azul. Olha os tucanos ali, Juninho, ó. Olha os tucanos ali, né? Olha, sim! Hã? Hã? Qual? Não, aquilo é jacu. Jacu? É aqui, ó. É jacutinga. Jacu? Depende do palmito para a jussara para sobreviver. O palmito é um negócio de comer, sabe? O pessoal está acabando com o tucano. Tucano? Tucano é como sementinha. Olha lá o jacu. Não, jacu. Olha. Olha. Guará. É guará, Juninho. Guará. Siriema. Hã? Siriema. Isso aqui são os guarás. Essas aves de barroquia aí? A siriema que faz assim. É a siriema. Siria? É, siriema. Guará? Eu comei couve. Couve? Couve. Ô, eu come couve. Olha que o patinho fez. Você viu que o patinho fez? Sim. Olha. Ele dá uma deslizada. Sim. Você não viu, não? Ele deslizou. Olha. É que... Claro. Hã? Os marrequinhos. Legal. Olha o Juninho que ele está fazendo. Ele está vindo correndo assim. Ele está fazendo assim, deslizando na água. Olha. Olha. Olha isso aqui legal. Mostra para a galerinha, Juninho. Você quer um papagaio, Juninho? Papagaio, não. Esse aqui, ué? Não. É um papagaio. Não. Você quer um papagaio. Ali é a arara. Hã? Eu vou lá ver. Um papagaio. Ó. Não vi mais. Hã? O que é? O que é o nosso colado ali? Como é que é? O que é o nosso colado ali? Eu acho que são marrecos, né? Eu tenho que ver o nome deles. Eu não sei. Arara. Depois a gente olha, né? Arara. Olha aqui. Olha aquela arara lá em cima, Juninho. Está azul? É. A xeriemma está lá em cima. Olha lá. Olha ali. É pertinho de você. Você nem viu. Sim. Olha lá. Amarela. Olha lá. Está vendo? Aquela amarela que eu te falei, ó. Vem. É. Fala com a galerinha, Juninho. E não deixar de... Deixar o seu like. Quem está gostando do passeio... Deixa o seu like. Olha lá. Uau. Olha lá na rocha. Bebe. Olha lá na beca aí que eu te vi. Eu acho que é um papagaio, não. Arara. É arara. É arara. É arara. É arara. É arara. É arara. O que é que você viu ali? Tem um preto ali? É. Olha lá, rapaz. É liso. Olha o papo ali de novo. Olha o papo. Olha o papo ali de novo. Olha ali. Quem? Olha o papo. Quem está aí? A opaca. A opaca? É. Eu vi. Olha o papo. Olha o cantinho. A opaca está bem aqui, Júlio. Vamos. Olha as amarelas. Olha aqui. Luquinhas, o que você está achando do passeio, Luquinhas? Demais, né? Olha essa arara amarela aqui, olha. Olha o quê? Olha aqui, Júlio. Papai, vamos ver essas iguais? Esse que é o flamingo, né? É. Uau. São diferentes, né, Júlio? É. Outros são pequenos, né? Os outros são grandes. O rupico também, né? É. E essa vai. Vamos ver o uruburre agora, Júlio? Vamos. Vamos lá. Onde que é? Aqui na frente, ó. É, uruburrei. Vamos falar um pouquinho sobre ele, ó. Uruburrei. Aí, ó. É um urubu? É um urubu. Olha lá ele, ó. Olha o tamanho desse jacaré, Luquinhas. Olha o Juninho. Uau. É de mentira, né, Juninho? Cuidado, Juninho. Sai daí que é perigoso, cara. Juninho, tira a mão dele. Uma branca. Coisa branca ali, Juninho. Pegou a branca ali. Olha lá a outra amarela, né, Juninho. Ah, tô vendo. Ali. A granona, lá lá. A granona é bom. Tá no pau ali, ó. Olha ali, ó. Do lado. Ah, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tá também. Tá um pouco do lado. Não dá pra ver, não. Tá na branca ali. Tá enrolado ali, né, Juninho? É, tá enrolado. Parece. Sabe o que parece? Ele carrega um peixe naquela... Naquele papo dele ali, ó. Naquela bolsa? Engole tudo, inteirinho. Parece uma cegonha. Parece uma cegonha? Parece garça, né, Juninho? Ah, cegonha. Olha lá, Juninho, olha lá, Juninho. O que é? É um picão dele, Juninho. Tá mandando bico, Juninho. A pele abre. É tipo uma bolsa, né? Tem um casal ali, Juninho, ó. Tá vendo o casal? Tô. Uma cegna e mais. Ah, da que os meus só tão filhotinhos ali. Tem uma porrada ali em cima, né? Tá que tem peixe. Luquinhas! Aqui, ó. Olha só que ave. Isso? Que que é isso? Olha só. Ah, tá de chifre. Juninho, parece com aquele... Que tá instinto, como chama mesmo? É o... É instinto isso? Parece que é aquele bicho, gente. É o rei. Pericano rei. Pericano rei. Pericano rei. Nunca vi esse bicho na minha vida, cara. Melhor mesmo. É ele. É ele. E só tá ele aqui. Gente, esse animal aí eu nunca vi na minha vida, tá? Não dá pra ver não, Juninho. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo no Guará. Não dá pra ver na casinha, Juninho. O que é isso, Juninho? O que é esse cara aí? Ah, deve ser um observador de pássaros, sei lá. Ah, ele tem o ouro pra lá, querido. Ele tem o ouro pra lá. Mas não deu pra ver, ele tá dormindo, né, Juninho? Vou mostrar pra ele. Juninho, olha o tamanho daquele jabuti ali. Pensou se os nossos ficarem daquele tamanho? Ai, isso é tudo. Tem esse jabuti ali. Olha o jabuti, Juninho. Imagina se o jabuti ficar desse tamanho, Juninho. Imagina. Onde que a gente vai colocar eles? Meu Deus. Olha o jabuti. O leão tá ali, ó. Olha lá, Marinho. Tem que acordar ele. Leão! Luquinhas! Luquinhas! Olha o leão ali, Luquinhas. Ai, tá muito pesquoso. Tá vendo ele? Fala pra galerinha o que aconteceu com o leão ali, Juninho. Por que ele tá se mexendo? O leão tá morto. Não, Juninho, ele tá dormindo. O leão tá dormindo. Esse leão que tá mais acordado que aquele outro lá, hein? É de mentira. Mas ele tá mais acordado. Sei lá, parece que ele tá mais acordado que o outro. Galerinha, olha o tamanho do elefante. Olha o tamanho do bumbum dele. Gente, é muito grande, Juninho. O que animais são esses aí, Juninho? Búfalo. Búfalo. Uau. Os búfalo são os maiores e os maiores da África. São os top 5, né? Da África, né? Olha só. O que é o tamanho do bumbum? Búfalo. Não, não. É. tá lá em cima dormindo Juninha, tá lá em cima, Juninho É onça ou onça? É onça ou onça? É onça ou onça? Hum, acho que é uma onça preta, sei lá Uma onça preta, sim Nossa, ela tá lá em cima dormindo Poxa, não deu pra ver a onça, hein? Olha aqui Só no desenho, né? Aqui que eu vou estudar Aqui, ó Tem duas Fala que é a escola meio galinha É... Maravilha Aqui também não tem nada, Juninho Ela tá dormindo também aí, ó É onça amarela É onça amarela, pai Já sabe É a jaguar, a onça pretada Olha ele Olha aí, Juninho, com a pierna levantada, o urso É, a gente tá viajando pela hora, não é? Oi? A gente tá viajando pela hora É Acho que é o urso, cara Olha esse cabelo pra baixo Bonitinho Olha o gatinho O urso tá... É o urso de óculos, Juninho Olha aqui, ó Ele tem óculos? Não Não, é por causa do contorno aqui, ó Tem um contorno aqui nos olhos dele Parece que é um... Óculos Aqui Acendei, acendei agora Parece com quem, Juninho? Ele Tu... Ué... Ué... Calda pelado Oi Olha o outro lá em cima, Juninho, olha lá Olha o outro lá em cima, Juninho, olha lá Que bonitinha Pergunta pra galerinha se a galerinha já viu onça Você já viu uma onça assim, Juninho, de perto? Não Não? Não Que interessante Parece um leão, não é? Parece um leãozinho, né? Não, ele é bem grande, né? Ela é maior que você, né? Olha lá Parece? Parece Olha assim Ela tá indo e voltando, Juninho, olha lá Eu tô no mesmo lugar, não é? Aham Será que ela dá um leãozinho? Juninho, parece que aquele macaco tá comendo uma couve, não tá, não? Olha a tartaruga na água, Juninho, olha aqui Olha aqui, ó Olha aqui, Juninho Juninho, olha aqui na água a tartaruga Olha aqui Olha a família de tartaruga ali, Juninho Mas ela tá querendo ver os macacos Olha os macacos lá Olha como eu tô falando com os macacos Olha aqui Olha aqui o bebê Uau Bebezinho Bebezinho Vamos ver de verdade agora, né, Juninho? Olha lá eles lá, Juninho Tem um lá com a mão na boca, cara Eu tô vendo? Eu tô vendo ali na ponta, lá em cima na ponta Olha ali, olha aqui, Juninho O bebêzinho O bebêzinho As queixado As queixadas Olha lá, Juninho A... A... A Ema Capivara Olha, Juninho Que doideira Olha o que elas comem Olha aqui, Juninho Mostra pra galerinha aqui como é que elas comem Olha lá Elas comem graminhas Olha aí, Mãe, galerinha Olha aí, Mãe galerinha É a anta Agora ela tá deitada Aquela hora ela tava em pé, né Aí, Mãe bebezinho Segue a seta, ó Hipopótamo Ela não vai comprar nada, não já comprou né Juninho, na outro passeio né, se não o investimento aí, vambora, essa parte aqui eu não vou ficar aqui nessa parte não Galerinha, passeio de barco, daqui a pouco a gente vai estar fazendo, o Juninho não para, ele deve estar lá na frente Mas não tem ninguém para pilotar o barco, quem vai pilotar o barco? Eu piloto! Ah não, aí que o pobre matou Olha isso, vai andar de barco? Uau! Três por banco, tá? Tá bom, vamos na frente Juninho, nós dois, vamos na frente Pavão? Aí galerinha, olha se a gente está fazendo passeio de barco, opa, a mão aí na beirada aí Juninho Olha o pavão aí, olha o que você viu pai? Aham, pavão Luquinhas, o que você está achando? Olha os bichinhos, olha ali, Luquinhas Luquinhas Galerinha Tem barco na pavão Gente Gente, cadê o cara que está pilotando aqui Juninho? A gente que pilota! Meu Deus! Juninho, o hipopona parece que é de mentira né? É rosa? Tem tipo um óleo na pele dele né Juninho? Por isso que ele entra na... Por isso que ele tem que entrar na lama né? Pra proteger a pele dele né? É, pra proteger a pele Quem te falou isso? É Luquinhas? Tá gostando? Acho que o Luquinha gostou do patinho Juninho Qual que você gostou mais? Do hipopota? O hipopota O pavão O pavão O pavão também Luquinhas O patinho O pato Juninho Olha o tamanho daquela garça ali É de mentira ou de verdade? Mentira Ufa! Pensei que era de verdade hein E aí? Você fora? Ué, ia comer a gente ué Olha lá Juninho Esse é de mentira né Juninho? Esse negócio é controle remoto né Juninho? Qual é? Um bicho mexendo ali dentro? Estranho Os avestruz Aqui dá a comida pra girafa aqui Juninho Leva mal não mas Cabeça da girafa Por enquanto Acho que o resto da girafa vem depois né Juninho Gente aqui é a parte da cabeça da girafa No pescoço da girafa né Juninho Depois Que é a vida depois Entendeu pai? É A galerinha vai acreditar hein Juninho É que eles lá devem ser igual Juninho Que eles lá Cervo Não é rena É rena? Não É rena Acho que não cara Eu fiquei admirada né Eu fiquei admirada né Tudo que Deus faz é perfeito Tudo que Deus faz é perfeito Vamos estar aqui Os animais Contemplar A natureza A mão de Deus nesse lugar Olha 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 o jantar Olha o jantar Olha Olha o jantar Olha o jantar dedos Cadê o povo daquele Juninho Será que foi os animais que pegaram? Que? As pessoas que estavam naquele barco ali? Que? Cadê o povo daquele Cadê o povo daquele Ufa Não deve ter ninguém lá Olha o tamanho do pavão aqui embaixo Olha pra baixo Olha Tem olho Olha São os bodes da montanha Juninho Você não vai nem acreditar Olha o tamanho dessa onça aqui Juninho Tigre O tigre a gente não viu Esse aqui é a onça É o tigre né É o tigre Aí galerinha Quem gostou do vídeo Deixa que se inscreva no... Esse aqui é o tigre Aham Galerinha A coruja tá doente A coruja Ah a coruja não tava aí não Juninho A coruja tá doente Mas galerinha Tem certeza que a galerinha gostou do passeio O passeio junto com a gente aí No dia que eu voltar a coruja vai tá bem Tchau galerinha Tchau